Cabelo branco fica preto sem química e naturalmente usando apenas isso. Os cabelos brancos surgem por muitos fatores e nem sempre está ligado ao processo de envelhecimento. Você já está sofrendo com o brinqueamento dos fios? Nos conte aqui nos comentários. Aproveite e deixe um like para que saibamos que você gosta desse tipo de vídeo. Se você for novo por aqui, se inscreva para não perder os vídeos atualizados. Esta receita escurece os cabelos brancos naturalmente, fortalece os fios da raiz às pontas e previne o nascimento de novos fios brancos. Ingredientes 200 ml de água 1 colher de sopa de folha de sálvia A sálvia você encontra no supermercado ou em lojas de produtos naturais. Coloque a sálvia na água e leve ao fogo para ferver. Desliga o fogo e espere esfriar. Em seguida coe. A sálvia é um poderoso antioxidante e contém inúmeros benefícios para o couro cabeludo e fios. Previne o ressecamento, combate caspa, queda, previne o aparecimento dos cabelos brancos e contém uma tintura natural escurecedora para os fios. 2 colheres de chá de rena em pó natural A rena é muito fácil de encontrar em lojas de produtos naturais ou mesmo pela internet. A rena é proveniente de uma planta e é uma tintura que colore os fios naturalmente. Misture bem os ingredientes. Nos cabelos previamente lavados e úmidos, aplique a receita. Deixe agir nos fios por uma hora. Depois desse tempo, enxágue bem os cabelos para retirar toda a receita. Finalize os cabelos como desejado. Repita esse procedimento a cada 10 dias e os resultados serão observados. Se você gostou dessa informação, não se esqueça de deixar um like nesse vídeo. Se você for novo por aqui, se inscreva para não perder os vídeos atualizados. Que bi-tubo é um outro vídeo. E aí